A CIDADE NO BRASIL Demonstram que os caipiras são dotados de sensibilidade, cultura, capacidade de interpretar o mundo e de interferir no mundo. E é com essa finalidade que nós cantaremos e declamaremos as seguintes canções e os seguintes poemas. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão, vai, vai azulão, azulão, companhia, vai, vai ver que ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão, vai, vai ver que ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão, vai, vai, vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 E a popé quando fica baleada Tendo a asa estraçalhada pelo tiro matador Procura rindo no seu macho que é valente Vai dormir num peito quente Descansar de tanta dor Você é a minha popé O meu amor Em que ter fé Ai no meu peito Em minha alma de uma vez Você É em a popé O meu amor Em que ter fé É a popé É a popé É a popé Acorda Batativa Vem cantar Relembra Relembra as madrugadas que lá vão O meu amor E faz Em tua janela O meu altar Escuta 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 A minha eterna Oração Eu vivo Eu vivo Inutilmente A procurar Alguém 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 Que compreenda O meu amor 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 E vejo Que é destino Meu sofrer Amor Descer sem encontrar, quem compreende a cruva do furo. Eu tenho na nuvem da paz em mim, que a esperança que há de ter por mim. O mesmo afeto que chorava este ano, para que acabe este meu sofrer. Eu sei que juras cruelmente não, eu sei que preso desde o coração. Eu sei que fiz este grande ao lutar, que a outra não vai se querer amar. Mulher, o teu capricho vencerá. E um dia a tua loucura virá a Deus. A desviada entregarei. Se de outro flores, juro morrei. Amar, que sonho lindo, encantador. Mais lindo, porque em leal, nos tem amor. Amor e luz, desprezando sem razão. Amor e luz, desprezando sem razão. Era um viúvo outrora, que não sofrendo a viúvez, procurou outra senhora, casando segunda vez. Duas filhas pequenas ele tinha, e a nova esposa maldosa, por causa de qualquer coisa, dava nas pobres meninas. Perto, havia uma figueira, que figos estava a dar, e a madrasta de singeira, forçando-a a trabalhar. Mandou as tristes anjinhos, sem licença do marido, aos singos botar sentido, por causa dos passarinhos. Passarinhos enxortando, por longos dias sem fim. E as duas de quando cantarolavam assim, chô passarinho, chô passarinho, chô passarinho, não toques com teu biquinho, vai-te embora pra seu ninho, chô passarinho. E quando algum tigo picado sucedia a aparecer, sofriam duros castigos, ficando até sem comer. E estavam como cativas, quando o pai, extensa viagem fez. E a mulher, coragem, mandou enterrá-las vivas. Volta o pai mais iludido, e pela esposa que diz, terem-lhe as filhas morrido, de uma moléstia infeliz. E acrescenta, eram tão boas, como chorei, coitadinhas. Tomaram muitas mesinhas, mas Deus o quis, carregou-las. Triste, o pai não pediu provas, consolando-se afinal. E das duas sobre a cova, foi crescendo um capizal. Nasceu do cabelo delas, que verde lindo dizia, quando o vento a sacudia, essas palavras singelas. Chô passarinho, chô passarinho, não toques com teu biquinho, vai-te embora pra sioninho, chô passarinho. Eis na casa um capineiro, que o capizal quer carpir, mas laga-feu-se ligeiro, por essas vozes ouvir. E vai correndo, correndo, ao patrão referir tudo. Este, porém, carrucudo, manda, no caso não treino. Capim tão verde, tão forte, o seu ciso perdeu, bote já, depressa o corte. Foi o negro e obedeceu. Mal de novo, mal de novo mete a foice, de pavor os olhos serra, pois ouve embaixo da terra, cantar a voz triste e doce. Capineiros de meu pai, não me corte meus cabelos, que já tiveram de zê-los. Capineiros, ouve meus ais. Cabelos que a mãe penteava, bem a madrasta enterrou. Por que tornou-se tão brava? Por que meu pai a esposou? Por que me faz estrangeira, padecer desta maneira, pelo figo da figueira que o passarinho bicou? E o capineiro assombrado, corre de novo a chamar, o patrão que muito estado, quis a coisa examinar. Da foice os golpes começam, e ele então mais que depressa, grita ao negro, cave, cave. E encontra, entre as maravilhas, maior não pode existir. Vivas ainda ambas as filhas, da cova dentro a sorrir. De um milagre isto provinha, o pai ao dizê-lo chora. É da Virgem Nossa Senhora, que era das duas a madrinha. E quando da casa porta, percebendo os passos céus, a madrasta caiu morta, justo castigo de Deus. Depois de tanto amor, de tanto beijo gostoso, de tanto cheiro cheiroso, nós brigamos. E foi uma briga fatal. Ela disse, acabou-se. E eu disse, é isso mesmo, acabou-se tudo. E nós dois ficamos mútuos, sem vontade de chorar. Cada um fez sua trouxa. E na hora da partida, nem se oímos. Ah, mas xinguemos. Xinguemos como se pode xingar. Eu te odeio. É, eu, eu te pergesto. Mandinga de cururu. Mandinga de saco seco. Você vai pro norte. Ah, eu vou pro sul. Nunca mais quero te ver. Nem notícia quero ter. Nunca mais quero te ver. Nem pintada de carvão lá no muro do que tá. E se eu contigo a sonhar, eu acordo e faço três cruz. Assim, ó. Cruz, cruz e cruz. Ah, o Brasil é muito grande. Dá bem pra nós separar. Ela engoliu um saluço. Eu, eu engolipei os corretos. Mas larguei o cara no mato. Olha, passou-se tanto tempo que nem é bom se lembrar. Mas ontem, é, onde nós já se encontramos. E ninguém tentou disfarçar. Eu parti pra riba dela com o fogo aceso no olhar. Ah, ela me deu um arrocho que se eu fosse um cabra frouxo, eu tava aqui em dois pedaços. E foi tanto um beijo gostoso, tem cheiro, cheiroso. Então, se nós se lembremos, ah, o Brasil é tão pequeno, não dá pra nós. Dá. Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era esperto, muito ativo. Tinha dois olhos bem vivos saltando de lá pra cá. Bem cedo eu me levantava, Pitoco é que me acordava com os latidos sem parar. Me fazia tanta festa, não via na minha testa, queria em ter me beijar. Nos domingos, bem cedinho, eu pegava os meus bodoquinhos e os pelote no borná. Pitoco corria na frente, dando sarto de contente, rolando no capizar. E aquele divertimento, de grande contentamento, e em terro só de entrar. Era domingo de mês, dia de Santo Inês. tinha festa no arraial. Minha mãe e as criançada, tudo de roupa trocada, na capela foi rezar. E eu, fugindo por outra estrada, com o Pitoco, eu fui caçar. Pitoco latia, latia, de tanta alegria, sem nada poder cismar. E eu, tacava um pelote, fazendo virar cambote, um pobre cara a cará. Pitoco me acompanhava, de vez em quando, ele sentava, e queria indivinhar. De repente, fiquei com a arma fria, gritei para a Virgem Maria, que podia me salvar. Um muro, todas douradas, num gaio, dependurada, estava pronta para acertar. Pitoco ficou arrepiado, ficou com os olhos vidrados, e deu um sarto mortal. Se combateu com serpente, se repicou tudo de dente, mas não pôde se escapar. Pitoco morreu latindo, os olhos vivos, tão lindo, foi fechando devagar. Parece até que se via, da minha patifaria, de não poder me salvar. Hoje, dói minha consciência para a morte e a desobediência. E nesse mundo tão louco, onde os amigos são tão pouco, depois que morreu Pitoco, nunca mais tive outro igual. Aplausos Morininha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, de modo que ninguém visse, um beijo, tu me negavas. Morininha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, um beijo, tu me negavas. Morininha, se eu te encontrasse, na varanda costurando, na varanda costurando, e me recebesse sorrindo. Morininha, se eu te encontrasse, na varanda costurando, e me recebesse sorrindo. Que lindo, que lindo, beijava teus pés pequenos, teu lindo rosto moreno, teu lindo rosto moreno, e as tranças de negro tom. Beijava teus pés pequenos, teu lindo rosto moreno, e as tranças de negro tom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Morininha, se eu fiz seu mundo, na janela dos teus olhos, na janela dos teus olhos, o mundo seria um doce. Morininha, se eu fiz seu mundo, na janela dos teus olhos, o mundo seria um doce. se fosse, se fosse, se fosse. Eu fiz promessa, pois veio a seca, e matou no meu cafezão, matou tudo o meu arroz, e secou tudo o arbolão. Nessa corinta, meu carro ficou parado, minha goia da carreira, faz de morre sem bastar. Eu fiz promessa, que o primeiro pingo d'água, eu moiava as frutas santa, que dava em frente do artão. Eu esperei uma somana, o mês inteiro, a roça tava tão seca, tava bem até te ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, eu da santa me alembrava, pra promessa não esquecer. Em pouco tempo, a roça ficou viçosa, as criação já bastava, floresceu meu cafezão. Fui na capela, e levei três pingo d'água, um foi o bingo da chuva, dois caiu do meu olhar. Aplausos Meu cafezão em flor Quanta flor Meu cafezão Meu cafezão em flor Quanta flor Meu cafezão Ai menina Meu amor Meu amor Meu cafezão Ai menina Meu amor Quanta flor Meu cafezão Ela era o flor Ainda o velho de branca A vida se estendeu sobrevazendo Com o ângulo oficial E de mãos dadas Fomos juntos pela escada Tomar banca e perfumar Pela flor Do cafezão Meu cafezão em flor Quanta flor Meu cafezão Do cafezão em flor Quanta flor Meu cafezão Ai menina Meu amor Vem a flor Do cafezão Ai menina Meu amor Vem a flor Do cafezão Passa-se a flor Passa-se a flor E de brilho Sobre de brilho Pela flor E de brilho No lugar de cada flor Passa-se o vento E que a vida Eu tô mudando Com o arroz E de brilho E de brilho E de brilho Do cafezão Meu cafezão Ai menina Meu amor Vem a flor Do cafezão Ai menina Meu amor Branca flor Do cafezão Encontrando-me com o sertanejo Perto de um pé de maracujá Eu lhe perguntei Diga-me uma coisa, meu caro sertanejo Por que razão o maracujá tem a flor roxa? E ele então me respondeu Ah, pois então ele conta A história que eu vi contar A razão por que nasce roxa A flor Do maracujá Maracujá Já foi branco Eu posso até lhe jurar Mais branco que a claridade Mais branco que o luar Quando as flor Brotava nele Lá pros confins do sertão Maracujá Já parecia um ninho De algodão Mas um dia Há muito tempo Um mês Que até não me lembro Se foi maio Se foi junho Se foi janeiro Ou dezembro Nosso Senhor Jesus Cristo Foi condenado a morrer Numa cruz crucificado Longe daqui Como um quê E havia junto da cruz Aos pés de nosso Senhor Um pé de maracujá Carregadinho de flor Pregaram Cristo a martelo E ao ver tamanha crueza A natureza inteirinha Pôs-se a chorar de tristeza Chorava as pontes no campo As folhas As ribeiras Sabiá também chorava Nos gaios da laranjeira E o sangue de Jesus Cristo O sangue pisado de dor Aos pés do maracujá Tingiram todas as frôs E é por isso, seu moço Que as frôzinhas Aos pés da cruz Ficaram roxas também Como as chagas de Jesus Após então eu lhe contei A história que eu vi contar A razão pro que ficou roxa Afro do maracujá Fiquemos ali um tempão se namorando Eu olhando bem pra ele E ele me olhando Eu rizei Uma oração Não adiantou Fiz o pelo sinal Ele afastou Mas eu errei Eu não fiz com a mão direita E o coisa ruim Voltou Mas aí me deu mais coragem Ela me deu uma raiva Eu não corro de bobagem Ranquei da cita A garruxa E gritei Você embucha ou desembucha Engatilhei Puxei Mas qual que tiro nada A garruxa entupiu No desespero Eu tremia mais que maleteiro Porque o Lúcifer Ficou valente que nem leão E salava os dentes Mais bravo em técnica Que a queixada faz Olha Eu gramei contar Um pedacinho duro Uma hora Ele quis me atrapalhar Minha putreca Azulou no matacá E me deixou ali Sozinho Com o cão Lamei contar Como eu disse Um pedacinho Duro Em té Que eu gritei Te sonjuro Seja que ele for Suba dos quintos já Aí Ele murchou E agarrou A uivar Triste Que retaiava O coração Quando ele parou De uivar Uiou pra eu Assim Como quem diz Você Pro que Me esconjurou Minha sina É essa Ah Coitado Eu sei Que esconjurar Não presta Mas só fazendo Assim Aquele Que eu ficava Em paz Olha Deus que me perdoe Se esconjurando Errei Mas afinal Não fui eu Que comecei Depois ele me olhou Assim Muito sentido Como quem está Arrependido Aí ele entrou No mato E eu não Vi ele mais Bom Eu vim vindo a pé Vim pensando No caso Que se deu Quando ascansei O sítio Do doutor E topei O culpado E se acorrer Aí eu contei O caso pra ele Contei tudo Ele me escutava E estava Mudo Imaginando que certo Que eu mentia E eu que nunca Minto E sei o que dizia Comecei a ficar Com as pulgas Atrás da orelha Em té Que eu catuquei Como é Ou sem dúvida Ele me respondeu É Pode ser Pode ser não De as pus Eu vi E eu que estava Muito meio Assim queimado Aí eu comecei A xingar A subversão De todos os nomes Quando eu oí O culpado Zé Correia Aí ele chorava Dava dó De ver Como o sono Sábado Então Que eu percebi Essa vida Há de ter Sempre história Assim doída História Que consome Era ele O culpado Zé Correia No bisome Quando me lembro Da porteira Da fazenda Das parmeiras Lá com as bandas Do pinhar Me vem logo Na lembrança O meu tempo De criança Que a porteira Viu passar Sentado no seu morão Com o queixo Em limpa da mão Eu garrava Imaginava Passava o palco Cantando E vendo Como passando Eu deixava O tempo Passar Os viajantes Os cavaleiros Sempre me dava Dinheiro Para o morro A porteira Eu abri E foi assim Dessa maneira Cismando E abrindo A porteira O tempo bom Eu que vivia Quando o dinheiro Caía Era mesmo De alegria Que o senhor Ranjei Cacaiá Dava gosto Aquela vida De abrir a porteira E em seguida Cacauzique Ora se dá Mas um dia Que tristeza Foi chorando Com certeza Que a porteira Escantarou E em vez de moeda Tiní Só vi lágrima Cair No enterro Que passou Depois Fechara a porteira E uma taburra Porqueira Do seu lado Foi ficar Mas ela Mesmo de banda Velha Como a sorte Manda Olhava tudo Passar Quando volto Para o seu morão Com o queixo Em riba da mão Ainda agarro Imagina Passa O pardinho Chorando Passa o tempo Passa os anos Só meu pranto Que afetar Você se lembra Porteira Daquela vez Derradeira Que eu te abri Tão comovido Um triste enterro Passava E o rangido Que o sedava Era um maio Era um gemido Ah Porteira Abandonada Sem você Fiquei sem vida Sozinho Com a minha dor Chorando No meu desterro Porteira Naquele enterro Foi a minha mãe Que passou Quando da brisa Uma sorte A flor A noite Se acordou Fui se encontrar Com a maroca Meu amor Eu tive na alma Um golpe duro Quando ao muro Já no escuro Me boiando Buscando a cara dela E não a choro Minha viola Girei Meu coração Estreve Estreve Minha viola Quebrou Meu coração Me deixou Minha maroca Resolveu Pra gosto Seu Me abandonar Porque o fatista Nunca sabe Trabalhar Isso é besteira Que nas flores Que brincheira A noite inteira Vem após as frutas Que dá gosto De saborear Minha viola Minha viola Quebrou Meu coração Estreveceu Minha viola Quebrou Meu coração Me deixou Minha viola Por causa Por causa dela Sou rapaz Muito capaz De trabalhar E todos os dias Todas as noites Capinar Eu sei Capir Porque minha alma Estaranda Coteada Capinada Pós-coessada Dessa luz Do seu olhar Minha viola Minha viola Quebrou Minha viola Meu coração Estreveceu Minha viola Quebrou Minha viola Quebrou Meu coração Minha viola 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 A deus vacila, meu pedacinho do que terra Eu pensei que nem Deus sabe onde estará A deus vacila, onde a lua pequenina Não encontra na colina, nenhuma agulha sorrera Eu vou me morar, mas eu volto nesses dias Virgem Maria, tudo há de permitir E se a lã não quiser, eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti A deus vacila, meu pedacinho do que terra Eu pensei que nem Deus sabe onde estará A deus vacila, onde a lua pequenina Não encontra na colina, nenhuma agulha sorrera Eu vou me morar, mas eu volto nesses dias Virgem Maria, tudo há de permitir E se a lã não quiser, eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti E se a lã não quiser, eu vou morrer cheio de fé E se a lã não quiser, eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Estão por passar pra mim Eu vou體 e nem ficar Eu vou dar uma grande 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 bem Eu vou me morrer que vou te comadão E onde a fonte murmureja, eu ergui a tua igreja E dentro dela o teu altar Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se esse canto é todo teu Sertaneja, pra secar seus olhinhos Vai ouvir os passarinhos E me canta mais do que eu A tristeza do meu pranto É mais triste quando eu canto A canção que te escrevi E os teus olhos neste instante Brilham mais que o mais brilhante Das estrelas que eu já vi Sertaneja, por que me mora? A saudade vem agora A alegria vem depois Volto subindo nessas cenas Construindo em outras terras Um lixinho pra nós dois Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se esse canto é todo teu Sertaneja, pra secar seus olhinhos Vai ouvir os passarinhos E canta mais do que eu Se eu pudesse esquecer Aquela noite de São João Era tão bom Mas qual? Era a moça mais bonita Com o seu vestido de chita Tudo defeitado de fita Naquela noite do sertão No morteado sapateado Foi que nós se conhecemos Nossos olhos se encontraram Nossos olhos se gostaram E nós também se gostemos Nos gemeram a viola Essa dor que nos consola E eu lhe fiz a declaração Que como quem pede esmola Os meus olhos me indigavam O olhar dos olhos seus Mas quando a esmola chegou Cheio meu Deus Eu não sei o que senti Não sei mesmo Por que menti? Eu não sei o que foi aquilo Senti um nó no bugumilho E uma vontade de chorar Eu quis segurar Mas qual? Tudo cansa Os meus olhos se orvaiou E uma lágrima rolou Para morrer até esperança E um ano mais se passou Quando foi no outro São João Era a noiva mais bonita Com o seu vestido de chita Tudo defeitado de fita Que pisou na povoação Quando nós saímos da igreja Todo mundo Todo mundo tinha inveja Da nossa felicidade E eu estava tão satisfeito Mas tão satisfeito Que parecia até que meu peito Ia se levantar Não sei o que foi aquilo Senti um nó no bugumilho E uma vontade de chorar Eu quis segurar Mas qual? Quem diz? Os meus olhos se orvaiou E uma lágrima rolou Para morrer Eu ser tão feliz E então Um ano mais se passou Quando foi no outro São João Quatro velas Quando ela partiu Eu não sabia mais chorar O resto das minhas lágrimas O resto das minhas lágrimas Eu dei tudo Para ela levar E hoje Às vezes de tardinha Eu garro a cismar A cismar De repente Sem querer Eu não sei porquê Me dá uma vontade De chorar Mas qual? Quem há de? Os meus olhos já secou Na dor desta saudade O coração inocente É como a terra estrumada Que a gente planta semente E a mesma nasce corada Nutrida e muito viçosa Na nossa infância de tosa Quando o amor e a simpatia Toma conta da criança Essa saudosa lembrança Vai bater na cova fria Quem pela infância passou O meu dito considera Eu quero com grande amor Dizer a mãe preta quem era Mãe preta dava impressão Das noites de escuridão Com seus mistérios profundos Escondendo seus planetas Foi ela A preta mais preta Das pretas que eu vi no mundo Mas porém sua arma pura Era branca Como a aurora E tinha doce ternura Da vergem Nossa Senhora Quando o dia amarecia Para a minha rede Ela ia Dizendo palavras belas Para a cozinha Me levava E um cafezinho Tomava Sentado Quando a minha brincadeira Causava A minha mãe Verdadeira Com a sua autoridade Às vezes brigava comigo E num gesto de castigo Botava o zóio Para mim Mas boa Ele não me batia Somente porque sabia Que a mãe preta Chega a mãe Por isso Eu não tinha medo Sempre contente Me via Mexendo nos meus brinquedos E fazendo os tripulinhos Dentro da nossa morada Para mim Não fartava nada O meu mundo Era a mãe preta Foi ela Que me ensinou Lindas Que eu diga de amor E brincar de carrapeta Se às vezes eu brincando Tava de barboleta apanhar E raivecido Ficava impaciente A chorar Ela com muita alegria Um certo gesto fazia Com carinho e com amor E apanhava as barboletas Foi ela Uma santa preta Do mundo de Deus Se chegava Norte escura Com seus negrumes Sem fim Ela com muita ternura Chegava perto de mim Umas coisas Acochechava E depois que me beijava Me levava para a trubida Daqueles braços lustrosos Aquilo sim Era gozo Aquilo sim Era vida E depois de me deitar Na minha pequena rede Balançava devagar Para não bater na parede Perdendo esses lindos versos Que em todo o nosso universo O mundo é mais belo E enquanto eu balançava E esses versinhos cantava Eu percurava dormir Corre, corre, corre meu menino Trajeou a escuridão A treva da noite escura Mista cheia de babã Com o teu sono Te aspejo Da rosa e do bulgaria E os espíritos bem-fazejo Te defende Doce assim Dorme, dorme Meu menino Já chegou a escuridão A estrela da noite escura Está cheia de babã Toda em teu som Inocente Com Jesus E com Maria Até chegar Novamente Parando um novo dia E escutando com respeito Esses versos Pequenino Eu sentia no meu peito Tudo quanto era de vida Nem toada sertaneja Nem os bendito da igreja Nem os toques da sentreta Em mim ficaram gravados Como esses versos Cantados por minha boa mãe preta Mas porém Eu bem menino Que nem sabia pecar Os espíritos do destino Começaram a me furar Mãe preta Que era contente Estava um dia diferente Perguntei o que ela tinha E assim Falou eu para eu Dois Me engordavam Descendo os olhos Da coitadinha Naquele dia bacana Minha amorosa Mãe preta Não pôde mais Me ajudar Nas pegas das barbunetas Sem prazer Sem alegria Dentro do quarto Vivia O dia e a noite inteira Sem achar consolação Em riba do seu colchão De folha de bananeira Quando pra mim Ela olhava Como quem sente Um desgosto E as minhas mãos Apertava O pranto Banhava o rosto Individa esse sofrimento Naquele seu aposento No quarto No quarto que ela vivia Me proibiram A alva da cor do algodão Eu senti no peito O cansaço O cansaço Depois os homens Eu senti no peito Em outras coisas Em outras coisas Em outras coisas Dizendo Sentir meu corpo tremendo Eu me considerei um réu Sem consolo Sem prazer Com vontade de morrer Pra ver Pra ver a mãe preta Do céu O coração Venacente É como a terra Estrumada Que a gente Planta a semente A mesma Da segurada Nutrida E muito Vissosa A nossa Infância De nossa Quando o amor E a simpatia Toma conta Da criança Essa saudosa Lembrança Vai bater Na cola Fria 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 Amém. 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 Soldado. Amém. 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 Lua de galetas, lua de rupi e ouro Faça lembrar carrapetas do meu primeiro namoro Minha lua de brinquedo, lua de couro e martinho Afasta de vez o medo que ela construiu em mim Minha lua de sorvete, lua de brinquedo e chupa Seja sempre um lembrete da Deusa que viva o mar Minha lua de garagem, lua de mato e quintal Afasta logo a miragem do amor que me fez mal Minha lua de galetas, lua de rupi e ouro Faça vibrar carrapetas do meu primeiro namoro Minha lua de brinquedo, lua de couro e martinho Afasta de vez o medo que ela construiu em mim Que ela construiu em mim Que ela construiu em mim Nós somos sinceros na nossa atividade Agradecemos muito a presença de todos Eu quero apresentar os participantes da atividade O violão e a beleza musical, Edson Tobinari Na reclamação, Eli Clemente Sou a raiva do líder Talvez o mídia, depois a saiu a feira do líder E no canto, a Tânia Clemente E eu sou mais sincero Nós queremos iniciar essa apresentação Ah, o Elin me lembrou um detalhe muito importante Thais e Soraya que estão fazendo lindas roupas Porque elas participarão agora da apresentação do pastorinho A Tânia também participará, elas trocarão a corrente Então, nós encerraremos a nossa apresentação Com uma belíssima canção do Luiz Gonzaga É muito apropriada para o mês que nós estamos entrando O mês de junho Que é uma música chamada Olha pro céu, meu amor Todos conhecem a música E eu gostaria de convidar todos a cantarem Juntos conosco Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor E como ele está vindo Olha pra que ele falam Como o céu foi subido Olha pro céu, meu amor E como ele está vindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor E como ele está vindo Foi uma noite que eu amareço E como ele desce no coração E o céu usava a sinistência Hoje é a noite de santuão A viada foi sozinha Vedo que ele não textura Na noite de santuão O céu, meu amor O céu, meu amor E como ele está vindo Olha pro céu, meu amor Como o céu mais sumido, a luz do céu é a voz do céu Eu vou deixar o que eu digo, olha pra quem paga o pitor Como o céu mais sumido, foi uma mãe que ficou a reção E no oeste, meu coração, o céu está no ar, a vida é a noite de São João Havia balões no ar, sorte e maior no salão E no terreiro, o seu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro, o seu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro, o seu olhar, que incendiou meu coração Olha, algumas pessoas pediram mais uma, nós pudemos cantar uma que todo mundo conhece Gostaríamos que todo mundo cantasse junto, que é Maringá Vamos lá? Gostaríamos que todo mundo cantasse junto, que é Maringá E no terreiro, o seu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro, o seu olhar, que incendiou meu coração Foi uma vez que acabou do trabalho, que incendiou meu coração E cresceu a noite grande, que matou o que vai Vamos lá? E que Deus ela, deu alguém ou sojuste Pra que nunca se esquecesse, do cabelo do que ficou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Maringá, Maringá 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 Maringá, Maringá Para ter felicidade É preciso que a saudade Para ter um outro lugar Maringá, Maringá Onde é que o meu serão Para de novo o coração Para de novo o coração De um calor a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava pela gente Talvez cidade de bom pau Mas que na seca Toda a chuva foi sem hora Tua restante dança água Dos meus olhos quando chora Maringá, Maringá Maringá Maringá, Maringá Para ter felicidade É preciso que a saudade Para ter um outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Que é um outro lugar T��cado Para ter felicidade Maringá, Maringá Eu sei que eu...